Olá pessoal, tudo bem pessoal? Vamos cortar esse cabelo aqui, fazer um corte repicadinho nele, ver como vai ficar, porque esse corte era cortado longo bobin, daí vocês podem ver que aqui no meio ele está mais curto do que nas pontas, as pontas aqui estão mais alongadas. Vamos cortar um repicadinho, deixar bem bonitinho esse cabelo, daqui a pouquinho eu mostro como vai ficar. E aí pessoal, terminei o cabelo da minha cunhada, dá uma chacolhadinha aí, cunhada vai ficar maravilhinho, cabelo, cabelo, e aí como ficam bem soltinho. A gente está meio ruim de gravar, mas olha aqui eu repiquei toda a ponta dele, aqui. A gente está meio amarrado. É. A gente está meio amarrado. A gente está meio amarrado. Vamos ver. Agora, agora tá. Achei, que lindo, maravilhoso. Você vai apoiar, né? Adorei. Aí, viu? Vai ficar diferente. A gente conhece um pouco de toda a gente. É. Quem gostou, curte. Né? Por favor. Opinião também. Compartilha. Compartilha. Se puder. Dá opinião aí, comenta. E aí, comenta. E aí, comenta. E aí, comenta. E aí, comenta.